Sou eu. Minha língua muito pena me ajudar. É minha vez. Entrei na fase. Te odeio. Não sei como é que sai da fase. Eu também. Pô, tudo... Parece que a turma... Parece que a turma... É sério. Olha isso aqui. Hoje a gente perdeu. A gente tá com a entrada Daí eu tô com a estrela. Ai vida. A gente tá com a vela vida. Da gente morrer a gente morre. É gente morre. Morrer. Eu quero pegar esses coelhos. Ele te dá uma estrela. Deixa eu te pegar. Nossa, meu irmãozinho. Ele não sabe werewolf. Errou! Esse bicho fica com a vida Zimbabéu! Vai até dar uma agafada, hein? Corrida venenosa Canela por roncinho Já entrei Jaininha top da pirâmide Por que eu tô com uma vida certa? Porque você é banco Bicou natal já lá, lembra? Deixa eu colocar aqui Parece que tá tão frio Porque tá feliz É porque é feliz Na verdade são cinco horas É o que? O avião não foi O avião deve ter ido pra cá Ele caiu Mas ele não foi Ele nem mesmo tá miltons O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, uma batata Isso mesmo? Uma batata inteira Ai... 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 Vocês viram isso, galera? Isso se chama Deus Ui... Respeitem a tia A tia ela faz tudo certo na missa Eu te contei Tem uma tia que senta na nossa frente E aí a gente faz tudo que ela faz Por que? Uma bomba rosa É a tia a mãe de um moleque lá do quarto lá Ah... É a tia a mãe de um moleque do quarto lá Você é amigo dele? Não Mas a gente faz tudo que a gente faz Por que para não mentir Eu me lembrei da tia do Vitor de A É... Mas aquela tia é legal A gente tem que fazer tudo que ela faz Por que senão é um pecado Só que vamos ver É a gente tem que estar retendendo Eu acho que a gente tem que entender Eu vou te dar uma batata Eu vou te dar uma batata Uma batata Uma batata Você tá pra me matar? Aham Não precisa ver batata lá Vem dia batata Beberam a batata Que lixo Valeu, filha Chegomo, bunda Da maior racia Eu não acredito que eu passei É muito sofrimento parar com a gente, você não chega No destino correto Tu quer ir lá, tudo na teia, não Não Mas eu morrer, Oricórnio Agora a gente... Morreu. Mas eu vou voltar ali um pouco. Vou tacar o negócio aqui. Você pode esticar o rosto do Mario. Sério? Hoje eu acabei de tirar o nariz dele. Você pode mexer no Mario. Uau. Uau. Você pode fazer tudo o que quiser com o Mario. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O quê? Pre-start, meu amor. Tem que pegar o nariz dele e fazer isso. Você cantou o nariz? Onde está? Espera aí. Olha lá. Eu estou com 15 estrelas. E olha, eu estou com 15 estrelas. Consegui pegar rápido. E hoje estou com 4 vidas novamente. Agora eu irei entrar no quarto do Bowser. Uau. Entrei no quarto do Bowser. Como é que eu posso pegar os estrelas mais formais? Esse aí tem que cair aqui no buraquinho que aparece. É. Se você morrer, eu vou tentar essa frase. Tenta pegar todas as moedas possíveis. Por quê? Porque aí você vai ganhar umas três. Esse é o desafio nosso de hoje. É. Tentar passar. Tá chovendo. Já morreu. Não. Eu estou aqui ainda. Ah. Porque aquela gente tinha morrido. Tá ligado aí. Vai, vai. É tua agora. Mentira. Mentira, não, velho. Tá, cá. Não. Tá, cá, cá. É, mensagem mensal. Verdade. Verdade, verdade. Eu estava pensando, eu estava pensando, eu estava pensando, seriamente estudar. Mas eu não sei. Não sei. Ela estava pensando em estudar, mas ela vai todo mundo. Espera aí, te deixa eu comprar mensagem. É, eu acho bom que eu não vou abrir a mão. Eu vou abrir a mão. Eu vou abrir a mão. Morreu. Eu ia pegar a primeira vermelha. A perra. Você já vai com a chave assim, mirando, né? Mirando. Vai se vestindo. Caramba. Caramba. Está molhando até triste. Caramba, abriu a porta de baixo. Abre a porta de economia. Não valeu, mas ela ficou muito feliz. Não. É sério. Eu não consegui me mexer. Eu não. Eu já. Querendo do ladinho. Agora do cadeado. É. Olha, ela está tomando chuva. Eu vou falar com ela. André. É só levando. Nossa. Bem na mira. Oi. Cadê? Ele pega a mesa. Meu Deus. Nós temos que chegar finalmente a ele. Nós temos que passar a porta. Eu não sei o que está no chão. Pega. Ela não está no chão. Ela pega o chão. Não quero pegar aí, claro. Peguei. Não, porque está na minha minha cor. E a minha está falando nada, tá ligado? Agora que é só. O que? Eu já gosto. Esse fim do triângulo é difícil de passar. O que você faz, eu libero, eu libero, eu libero, eu libero, eu libero, eu libero, eu achava que era mulher, eu já passei direto, não lembra que eu passei sem nenhuma, entendeu por isso mesmo? Tem uma montanha aqui, sai e volta! Corri, corri! Ai, beleza, bem menininho, bem tranquilo, tranquilo mamilo, boa, pega a outra, vamos pegar todas as mulheres, na outra parte, na outra parte, tomara que eles fossem assim mais descontados. A moeda foi sugada para outro universo, a moeda foi sugada para outra galáxia. Te zoei. Não, o Mario, tipo, te zoei. A última vida é minha, deveria eu escutar hoje. De manhã ser doço. Você vai morrer. Você vai morrer. Morrer. Eu vou passar. Eu vou enfrentar o Bowser. Vai morrer. Não, não. Você vai morrer. Fique desconfionante. Vai morrer na primeira hora. Morrer não. É obrigatório pegar a moeda? É. Não. Ai, meu Deus. Cagada. Você vai morrer. Que palma é essa? Ah, não vou pegar as moedas não. Você irá morrer. Uma hora então. Quase. Eu peguei bem na pontinha, mas não deu certo. Você irá morrer. Não acredito. Não vou não. Passei direto. Vai morrer. Não. É verdade que morreu. O gol da Alemanha. Minha vez. Oba. Posso esticar o Mario? Peraí, eu quero esticar o Mario. Fazer a letrinha. Fazer a mãozinha. Enxicou o Mario direito. Enxicou o Mario direito. Enxicou o Mario. Que parte do Mario? A batata. Você só sabe qual é a batata. A batata do centro, do lado ou do lado esquerdo. A doce. A do meio. A doce. A do meio. A doce. A doce. O Mario do Mario. Caim. A doce. A doce. A doce. É obrigatório pegar a moeda? Não. Ah, tô aqui. É obrigatório. Abriu! O professor vai ser tirando o professor ou o professor? Não, porque eu não fiz bem. Ele já tava com a turma. Eu também não vou nem fazer rápido. Ah, ok. Eu vou te mandar o vídeo do Cé Poder Madeira. Tô fazendo muitas mitagens. É só ficar quieto um dia. Uma hora que tá frio. Uma hora que tá frio. Aí o fogo começa. Tira a zaga. Aí o fogo começa. Para de me cutucar. Não. Quase que eu não peguei. No finalzinho eu peguei. Eu ia dizer. Ele ia. Não consegue até morrer. Jim Banelis. Não consegue até morrer. Não. Morreu. Uuuuuh de cagada. Ai. Uuuuh. Ai. Jim Banelis. Ahahah. Jim Banelis. Olha, olha a cerveza que a gente vai fazer. Jim Banelis. Jim Banelis. Batata piti O que ele disse batata piti? Doi o nó do meu Entrou em um pariu Não Cagada Cagada Tô cagada Tô cagada Tô cagada Eu ia pegar Só que foi tarde demais Foi tarde demais É tarde demais Tem horas que você não consegue pegar Por que você tá pegando o arrumado? Porque eu preciso pegar